O que era ser de mim Construir ideia Se chega perto agora é só foliar Se ver de longe a minha alegria Eu tenho fé pra caminhar Eu tô aqui, eu posso estar em qualquer lugar Em qualquer lugar Eu tô aqui, eu posso estar em qualquer lugar Todo esse tempo eu nem me conhecia Me fiz um outro e nem porque sabia Eu me perdi pra me encontrar Agora eu sou e sinto estar Vivendo tudo a cada passo lento Vendo esse mundo e me entendendo Eu tenho fé pra caminhar Eu tô aqui, eu posso estar em qualquer lugar Em qualquer lugar Ah, 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 ah O tempo é agora O tempo é agora Em você O tempo é agora 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 O tempo é agora